Uma grande festa está sendo preparada pela massa atleticana, o Galo nunca joga sozinho. É a campanha que o Galo Atlético desde o último domingo vem trabalhando com o torcedor no embalo do Eu Acredito. Ontem teve carta do Hulk que emocionou muita gente, torcedor que ainda não estava acreditando, estava desconfiado, passou a acreditar. E o Atlético é o time da virada, principalmente em campeonatos que o time conquistou títulos em 2013, 2014. Em 2021 também, o Campeonato Brasileiro, o jogo do título foi com virada espetacular sobre o Bahia. Na Supercopa do Brasil do ano seguinte, o Atlético com vários pênaltis, que o Flamengo podia ser campeão, o Galo deu a volta por cima. Por que não hoje contra o Fluminense? Sobre o time, a escalação, mistério completo no Atlético, o técnico Gabriel Milito não quer dar. Nenhuma oportunidade aí, alguma informação a mais para o Mano Menezes, o treinador adversário. Se o Sarávia vai voltar ou não, ontem não houve nenhuma informação do treino. Se ele esteve em campo, se fez fisioterapia. O atacante Alisson deve ser novidade no banco de reservas. Mas a escalação, muito possivelmente o time que jogou semana passada, se tiver alteração é uma ou outra pouca coisa. Éverson no gol. E na direita, Bruno Fux de novo, pode ter o Batalha com Alonso e Arana. Meu campo, Fausto Vera, Alan Franco com o Bernardo Scarpa lá na frente. Paulinho e Hulk é o galão da massa, querendo chegar em mais uma semifinal de Copa Libertadores na América. Precisa hoje vencer por um ou mais gols de diferença. Por um gol leva a decisão para os pênaltis. Dois ou mais gols de diferença chega a semifinal e o time vem treinando pênaltis. É uma possibilidade. Se o Galo vencer por um gol de diferença, o time está preparado também para as penalidades. Um abraço.